o sol está chegando agora aqui eu escutei o João Porca atualizando aqui no curso da água mas olha olha o silêncio está querendo ver se eu vejo aqui o tia de bando umas orelhas está aí uma garoa essa noite o sol está bem úmido eu estou aqui nesse fragmento de mata fechado na esperança de ver alguma espécie diferente tipo viciar cabeçudo, chupa-dente tem muita coisa aqui vou dar um tempo aqui para ver o que aparece a viovinha está vocalizando aqui estava até pousada aqui nesse esse tronco seco aqui a viovinha tem o hábito ela tem os puleiros dela onde é que ela monitora para capturar os mosquitins fica voando esses minúsculos que a gente dependendo da posição a gente nem vê já fiz um registro dela aqui vou aguardar para ver o que aparece é assim Amém. 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 Amém.